Música Cá estão as notícias em destaque na Norte, o Litoral TV. Mês de junho é mês de Santos Populares. Em Vila de Conde já se comemora o São João. Este sábado à noite é a vez do desfile e do concurso de vestidos de rendas de Belros na Praça Vasco da Gama. Já no domingo, às três da tarde, começa o encontro tradicional de concertinas e cantantes ao desafio. À noite, Diogo Pissarra atua no Parque da Cidade de João Paulo II, nas Caxinas. Uma grande aposta, como diz, entre o tradicional. Fomos buscar mais uma vez aquilo em que já temos estado a trabalhar, relativamente à nossa cultura, à nossa identidade. Temos as celebrações a nível religioso, porque o corpo de Deus encaixa dentro do período das festas de São João. E depois temos uma animação de muita qualidade, em que realmente, volto a dizer, as nossas tradições são trazidas à cidade. Em que pretendemos ter todo o concelho com as nossas mordomas, com os mastros. E sempre as nossas rendas de Belros, que este ano terá um momento também muito, muito especial. E depois o nosso rancho do Monte e da Praça, com o seu desfile, com as nossas marchas luminosas. E este bairrismo, esta alegria imensa, que une toda a cidade, apesar da parte mais tradicional de confronto, digamos, entre o Monte e a Praça, mas de toda uma festa que pretendemos seja extraordinária. Na Póvoa de Verzinho, São Pedro já mexe. As festas da cidade foram apresentadas bem cedo e com duas noitadas programadas. O grande destaque vai para o concerto de Daniela Mercury, no dia de São Pedro. E para o encontro de Rusgas, que se realiza num sábado, ao contrário do que é habitual. São as grandes alterações deste ano. Termos, de facto, temos a noitada. E na noitada, como o disse também, vai ser promovida esta festa, mais uma vez, para todo o país e para fora do país, através da RTP, que é a televisão oficial. Já começa o fim de semana aí. Aproveitamos para fazer a segunda noitada. Entretanto, é importante também aqui destacar, no dia 29, feriado municipal, para além da procissão, para além da missa, as solidariedades próprias também do São Pedro, vamos ter às 10 horas da noite. Aliás, como tivemos o ano passado, não sei se se lembram também, um espetáculo diferente ali no Passeio Alegre. Este ano vai ser em frente ao Casino, visto que temos aqui a parceria e a colaboração financeira do Casino, para trazermos cá a Daniela Mercury. E com certeza vai ser um cartaz muito interessante, vai trazer muita gente à Póvoa, nessa noite também de feriado de São Pedro. A Coercos, Associação Nacional de Conservação da Natureza, atribuiu a oito praias da Póvoa de Varzinha a designação de praia com qualidade de ouro. Paimo, Oquião, Codixeira, Fragosa, Estela, Zonas Urbanas de Norte a Sul, são as praias do Conselho da Póvoa de Varzinha que vão estentar o galardão da qualidade de ouro. Esta distinção é atribuída anualmente pela Organização Ambientalista às praias com melhor qualidade de água. Entretanto, a Póvoa de Varzinha mantém as oito bandeiras azuis para a época balnear 2017. Pelo desporto e pelo futebol, o Rio Ave deverá receber 12 milhões de euros pela transferência do guarda-redes Ederson para o Manchester City de Inglaterra. O guarda-redes que esteve a rodar no Ribeirão e foi emprestado ao Rio Ave afirmou-se no Benfica. Entretanto, o atleta brasileiro já fez exames médicos em Manchester, onde se deverá jogar na equipa orientada por Pepe Guardiola. Sim, sim, creio-se. Eu estou trabalhando para isso, para chegar lá em cima e mostrar todo o meu potencial que eu tenho. Bom, eu acredito e estou trabalhando para isso, para todos verem o meu trabalho. Já Bruno Alves assinou pelo Rangers da Escócia, onde deverá encontrar Salvador Agra, que fez a sua formação no Farsinha. Estou muito feliz de se juntar o clube e vou fazer o meu melhor para vencer. Essa foi a principal razão por que vim aqui. Bruno Alves e Luís Neto, que este fim de semana jogam o Particular com o Chip pela Seleção Nacional. O jogo é de preparação para o embate com a Letónia e ainda para a Taça das Confederações. Já sabe toda a informação, é atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515 da internet ou na MEO. Estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Bom fim de semana. Música Música Música